E lembrando, quinta-feira a festa começa Quinta-feira tem barraca já montada, tem show ao vivo Após a benção do padre Francisco Tabone A cavalgada de Cambira Nesta manhã Dia do professor, 15 de outubro de 2017 Vereadora Elenice Barrichello A única vereadora da atual legislatura Valeu, vereadora Elenice Barrichello Presente Nesta cavalgada de Cambira Cavalgada ecológica Vamos defender os mananciais Vamos plantar mais árvores São cavaleiros e amazonas de várias cidades E municípios da região Jandaya, Pucarana Marumbi Bonsesca, Aloré, Borrazópolis Califórnia São companhias De vários municípios Agora eles vão dar o giro O padre Está emergindo Abençoando todos os cavaleiros Padre Francisco Tabone E o seu diácono O seu auxiliar Aqui o Zé Carlinho Também está documentando Da Rádio Cambira Mais Da Rádio Cidade Cambira O Zé Carlinho O Sabiá disse Que você quer falar comigo Então eu vou desligar aqui Nós vamos conversar Ele estava lá no Distrito de São José Agora cedo Tá Eu entreguei uns cartões De visita E agora eu converso com você ao vivo Falou, irmão? Fomos então Vamos Fomos 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 Fomos